Para o conceito de taxa, segundo o explicitado no Código Tributário Nacional, os serviços públicos são específicos quando suscetíveis de utilização, separadamente, por partigo de cada um dos seus usuários. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 79 Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, inciso II, específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas, inciso III, divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por partigo de cada um dos seus usuários.